Este vídeo foi um pedido de William Mendes, a padrinho Planeta Sonic no Apoia-se! E como recompensa você pode ganhar acesso antecipado aos vídeos, grupo exclusivo no WhatsApp e outro no Facebook e a possibilidade de escolher qualquer tema para um vídeo sobre a série do Azulão. O link está na descrição. Essa miniatura foi feita pelo jovem Danilo Araújo. Para contatos profissionais, o e-mail está na descrição. Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e estamos aqui para explorar sobre todas as versões metalizadas do nosso herói. O padrinho pediu para que explorássemos não só os jogos, mas também as outras mídias como os quadrinhos. Não deixe de dar o seu like que me ajuda demais na divulgação, ajudando a espalhar esse vídeo e também não deixe de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Também acesse nossas redes sociais, os links estão todos na descrição. O Dr. Eggman parece saber das habilidades do ouriço e sempre tenta copiá-las para que um robô consiga superá-lo. Começando pela primeira de todas, temos o Mecha Sonic, que surgiu na fase Scramble Deck Zone de Sonic 2 8-Bits. Assim como o Azulão, ele tem o pulo giratório e, curiosamente, também possui o Spin Dash, sendo que nesse jogo o próprio Sonic não tem essa habilidade. Ele também tem propulsores que permitem o voar e dar dashes em alta velocidade, além das garras. Na história do game, ele é o detentor da 6ª Esmeralda do Caos. Já no manual norte-americano, ele foi chamado de Silver Sonic ou Sonic de Prata. Vale dizer que essa versão também surgiu na luta contra o Metal Sonic em Sonic Mania. A segunda aparição de uma cópia metálica é um pouco mais famosa e se deu no penúltimo chefe do Sonic 2 16-Bits. Esse Mecha Sonic possui espinhos na parte de trás, que podem ser bem letais. Além de que, ao contrário da versão de Master, seu Spin Dash causa dano direto ao Sonic. O interessante é que ele sempre segue o mesmo padrão de ataque e, uma batalha que parece bastante impossível à primeira vista, passa a ser moleza depois que o jogador domina o que deve ser feito. Essa versão também apareceu no Level Pack do LEGO Dimensions e no Sonic Pocket Adventure. A terceira forma metalizada é a mais conhecida de todas, o Metal Sonic, que surgiu em Sonic CD. Tendo ele próprio em diversas transformações e também aparecido em vários jogos, este é um dos vilões mais recorrentes e já exploramos todos os detalhes sobre ele em um perfil que estará no card aqui em cima. Seguindo em frente, temos o Mecha Sonic de Sonic 3 & Knuckles. Ele aparece pela primeira vez durante a rota do Sonic, prestando uma homenagem aos chefes dos jogos anteriores e, por fim, a uma luta corpo a corpo entre o Azulão e ele. Após sobreviver a essa batalha, ele é derrotado definitivamente pelo Knuckles, mesmo utilizando o poder da Esmeralda Mestre para atingir uma super transformação. O curioso é que ele é o primeiro vilão de toda a série Sonic que consegue atingir uma super transformação. Já em Sonic the Fighters, temos o Mecha Sonic Modelo 29. Seus espinhos são maiores que o Metal Sonic tradicional e ele não tem a turbina no seu torso. Este tem a habilidade de se transformar em um foguete para voar até mesmo fora do espaço. Nesse mesmo game, enfrentamos a cópia robótica mais famosa, o Metal Sonic, mas são dois robôs diferentes. Muitos anos mais tarde, tivemos em Sonic Rivals 2 o Metal Sonic 3.0, construído pelo Dr. Eggman Nega, que é o descendente do cientista que veio do futuro do Silver. Diferente dos anteriores, a ideia dele não é ser necessariamente um rival do oriço, mas sim do próprio Metal Sonic, construído pelo antepassado dele. Agora indo para os quadrinhos, há um número significativo de versões metálicas do Azulão. O primeiro surgiu na edição 25 da Art Comics, que é justamente a adaptação da história de Sonic CD para os quadrinhos. Ele foi construído pelo Dr. Robotnik para que o cientista tivesse sua própria versão de Sonic the Hedgehog. A segunda edição metálica do oriço veio na edição 39, sendo que este é o próprio Sonic robotizado pelo cientista após o Fang the Sniper ter o capturado. Infelizmente, esta versão era tão poderosa que nenhum dos personagens conseguiu derrotá-lo e a única esperança foi o Knuckles se submeter também a uma robotização, porém mantendo sua mente intacta para não ser escravo de ninguém, e desse modo os dois poderem lutar um contra o outro. Não vamos dizer aqui como Sonic volta ao normal para evitar spoilers. Na minissérie Sonic Quest, que adapta os eventos de Sonic 2 e Sonic 3 e Knuckles para os quadrinhos, também há um Silver Sonic, imitando os eventos do Sonic 2 e do Mega Drive. A maior diferença entre ambas as versões é que o Silver Sonic é 10 vezes maior que o Azulão nos quadrinhos. Já na edição 82, que adapta as histórias de Sonic Adventure, há o Silver Sonic 2.0. Algumas edições mais tarde, na edição 98, quem luta contra ele é ninguém menos que o Shadow da Red Hog durante a adaptação de Sonic Adventure 2 e o oriço negro consegue destruí-lo muito facilmente. Após um longo período sem aparecer nas aventuras em quadrinhos, a edição 225 traz o Silver Sonic 3.0. Este veio como uma nova tentativa do Dr. Angman de dominar o mundo com uma nova edição da Death Egg. Depois do reboot que houve na série, houve mais uma edição do Mecha Sonic surgindo na história Super Digest 12, sendo que este recria, de modo mais fiel, os eventos de Sonic 3 e Knuckles, com direito a uma super transformação dele com a Esmeralda Mestre. Na edição 253, há uma nova encarnação do Silver Sonic, que curiosamente é destruído por ninguém menos que o Big The Cat em parceria com o Hotter. Já na 269, o Dr. Eggman libera um protótipo para lutar contra o Sonic, imitando os eventos do Sonic 2 8-Bits. Por fim, na edição 270 também aparece o Neo Metal Sonic, prestando uma homenagem aos eventos do Sonic Heroes. Agora indo para os outros quadrinhos do Sonic, o Sonic The Comic, este teve três encarnações metalizadas do ouriço. A primeira é chamada Mecha Sonic, que surgiu na sexta edição, e é mais uma recriação dos eventos do Sonic 2. Nesta, há também um exército de robôs chamados Irmandades dos Metaliks, criado pelo braço direito do Dr. Robotnik, um personagem chamado Grimer. Além de várias edições de cópias do Sonic, há também um Imperador Metaliks, sendo que este é baseado no último chefe de Knuckles Chaotix. Dentro da série Sonic The Comics, eles são um dos principais vilões e um dos maiores desafios para o ouriço e seus amigos. E isso é agravado pelo fato de que, quando o Sonic atinge a superforma, ele acaba ficando do mal. Ou seja, ele não pode usar os poderes das Esmeraldas do Caos contra eles. Por fim, há também o Badnik Sonic, que diferente dos outros, foi feito para ter uma bateria orgânica, o próprio Sonic. Apesar de ter sido feito testes com diversos outros animais, o Dr. Robotnik nunca conseguiu capturar o próprio azulão para colocar dentro de sua versão mecânica. Agora queremos saber de você, qual a sua versão favorita das edições metalizadas do Sonic. E este foi o nosso especial com todas as versões de metal do ouriço. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de apadrinhar a gente no Apoia-se e contribua para a continuidade do nosso canal. Você pode até ganhar um vídeo. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!